Magazine Ishizaki Tem várias cores também, várias cores aqui no Ishizaki Aqui quanto? Essa aqui mesclada com detalhe na gola 1.800, dá uma olhada E tem outras cores, aqui ó, esses shorts aqui Moletom mesclado, 1.800 Camiseta polo, ele tem assim, cor lisa Por quanto Milton? 1.800 E também tem ó, assim ó, listadinha Não preço, 1.800 aqui no Magazine Ishizaki Aqui ó, bermuda feminina com preguinha, botão, dá uma olhada Quanto? 1.800 Também é o mesmo preço 1.800 baratinho, ó, bermuda também feminina, dá uma olhada Com bolso atrás, 1.800 Camisa feminina, viscose Aliás, as mulheres estão com tudo aqui, hein Milton? Ó, com enchimento em viscose, 2.5 Inúmeras cores, dá uma olhada Várias cores aqui no Ishizaki Aqui ó, camiseta estampada em viscose também Com bolso aqui na frente Aqui ó, bonitinha a golinha 2.5, 2.5 e várias estampas Dá uma olhada, só 2.5 Aqui no Ishizaki também tem cor lisa, ó, dá uma olhada Cor lisa, mesmo preço, 2.5 Fusou em cóton, ó, que bonitinha Mesclada com o pezinho Por quanto? 3.999 3.999 E essa aqui ó, o que é um trapézio? Trapézio em viscose Com enchimento aqui atrás do botãozinho 3.999, várias cores no Ishizaki Olha, as cores que não faltam, o preço São assim ó, pequenininho Aqui, quanto? 3.500 3.500 aqui ó, camisa em viscose estampada Tem várias estampas, 3.500 É com o Ishizaki, porque o Milton é perito em fazer preço baixo Aqui ó, bermuda jeans feminina com aplicação borradinha 4.999 4.999 Olha, várias lavagens dessa calça aqui, por quanto? 4.999 4.999 Magazine Ishizaki com promoção a semana inteira Amanhã aberta das 9 às 6 da tarde Fica aonde, Milton? Domingos de Moraes 2828 Tá certo, qual o telefone? 544-4073 Arigato Magazine Ishizaki Meu organismo